...do uso do tabaco. Ô Gisele, agora chegou a hora do juridiquês. Vamos lá? Você sabe o que significa Pacta Sum Servanda? A palavra foi usada em plenário pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. No plano internacional, os tratados sujeitam-se ao princípio Pacta Sum Servanda. Isso desde os tempos de Hugo Grossi, ou seja, senão seria absolutamente impossível a convivência das nações soberanas do plano internacional. Pacta Sum Servanda. É bem antigo isso? É, vem do latim, o que é? Passa nada pela cabeça. Não, acredito que seja algum conceito já, sei, de algum termo, de alguma coisa específica, mas não comida, sei lá. Não, 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 nem imagino. A filiana não tem nem ideia. Ah, essa palavra eu não entendo dela, não. Não entendo, não. Essa não. É uma palavra muito indígena. Bom, Gisele, agora é com você. Vamos lá. Explicando. É uma expressão em latim que significa que os acordos, eles devem ser cumpridos. Os contratos realizados entre as partes, eles fazem lei entre elas. Então, aquilo que foi realmente acordado pelas pessoas, enfim, que fazem parte daquele acordo, deve ser efetivamente cumprido. Torna obrigatório todas aquelas clausas que foram entabuladas. Hoje em dia, esse princípio que é aplicado na teoria dos contratos, ele tem sido relativizado, mas existe há muito tempo e significa exatamente isso. O acordo faz lei entre as partes. Está certo, Gisele Reis, muitíssimo obrigado por sua participação e esclarecimentos mais uma vez aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Vamos agora ao rápido intervalo.